Fala pequenos gafanhotos, o Natal está chegando e como é de praxe aqui no canal, eu sempre trago uma questão natalina na semana do Natal para aproveitar ali, te dar um bisu em matemática e te desejar feliz Natal, também aproveitar para te desejar feliz ano novo que 2022 seja um ano top para você, que você conquiste seus sonhos, aprenda muito matemática e vá para cima com determinação que Deus abençoe você e a sua família, vamos lá resolver essa questão natalina que eu trouxe com o tema de Natal então, questãozinha da AFA de análise combinatória para a gente poder brincar aí, vamos ler juntos aqui o enunciado que diz o seguinte um pisca-pisca usado em árvores de Natal é formado por um fio com lâmpadas acopladas que acende e apaga sequencialmente então, olha só, tem um fio aqui, beleza? E aí tem as lâmpadas, show de bola? uma pessoa comprou um pisca-pisca formado por vários blocos com lâmpadas em formato de flores com o seguinte padrão então, cada bloco é composto de 5 flores, cada uma com 5 lâmpadas circulares de cores distintas, onde ele chamou de ABCDE beleza? show! primeira parte do enunciado lida com sucesso segunda parte, em cada flor, apenas 3, olha só que isso aqui é importante, 3 lâmpadas quaisquer apagam e acendem, né? e apagam juntas por vez, ficando as outras duas apagadas todas as 5 flores acendem e apagam juntas presta atenção, então, olha só, uma flor, duas flores, três flores, quatro flores, cinco flores, beleza? todas as flores acendem juntas e apagam juntas, beleza? e em cada flor, as três lâmpadas acendem e apagam juntas então, por exemplo, aqui, isso aqui acendeu 3, aqui 3, aqui 3, aqui 3, isso aqui 3 e isso acende e apaga junto essa figura aí, beleza? show de bola? o número de maneiras distintas entre si não, peraí, antes, vamos lá, ó considere que uma composição possível para um bloco acender e apagar a figura é essa daqui então, acendeu esse desenho e depois apagou aí ele quer saber quantas dessas figuras você pode ter quantas possibilidades, né? essa que é a pergunta, o número de maneiras distintas entre si de contar as possibilidades de composição para um bloco desse pisca-pisca cara, questão muito boa, muito boa mesmo de combinatória e para você poder atacar isso aqui a gente primeiro vai pensar o seguinte, ó antes de eu calcular tudo de uma vez eu preciso entender de quantas maneiras de quantas maneiras eu posso acender 3 lâmpadas das 5 em cada flor e depois de quantas maneiras eu posso fazer isso com as 5 flores então, ataca o problema uma coisa de cada vez então, primeiramente de quantas maneiras eu posso acender 3 lâmpadas de 5 nessa flor então, por exemplo eu posso ter aqui a minha E eu posso ter aqui a minha C acesa e eu posso ter aqui a minha D acesa eu não estou utilizando todas as possibilidades então, se você já assistiu algum vídeo aqui no canal de combinatória você sabe que, provavelmente, isso é um arranjo ou uma combinação porque eu não estou utilizando todas as possibilidades que eu tenho então, ou é um arranjo ou uma combinação porque de 5 eu escolho 3 a ordem importa? pensa comigo agora acendendo ECD ou acendendo DCE muda a flor? não, né? o que vai estar aceso é a mesma coisa então, a ordem não importa então, você pode atacar por uma combinação, jovens então, olha só combinação de N P a P é o quê? N fatorial dividido pelo quê? N menos P fatorial e aqui P fatorial não é essa aí a fórmula da combinação? como ali eu tenho que calcular uma combinação de 5 onde eu escolho 3 beleza? então, fica 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial ficou de bola e aqui o 3 fatorial tranquilo? tranquilo, Mike então, você vai ficar com 5 fatorial dividido por 2 fatorial e aqui o quê? 3 fatorial sensacional até rimou, né? então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vou desenvolver o fatorial de cima para cortar com algum fatorial embaixo fatorial de 2 é 2 porque é 2 vezes 1 e aqui ficou o 3 fatorial o que vai acontecer aqui? tchau por 3 fatorial 4 com 2 eu posso simplificar dividir, né? 4 dividido por 2 vai dar 2 então, fica 5 vezes 2 que é igual a 10 possibilidades se você já está trabalhando com combinatória há um tempo combinação 5, 3 a 3 é uma combinação bem batida às vezes você podia saber até de cabeça show! agora, o que significa esse 10 que eu encontrei? significa que cada flor tem 10 opções de você ter ali as 3 lâmpadas acesas beleza? em cada flor então, agora você tem que ter uma visão diferenciada para matar o problema e pensar o seguinte 1, 2, 3, 4, 5 flor de bola flor 1 flor 2 flor 3 flor 4 flor 5 então, volta aqui no problema olha que interessante em 2 flores consecutivas nunca acende e apagam as mesmas 3 cores da anterior é aqui que está a pegadinha da parada então, vamos lá se você tiver essa configuração nessa flor a próxima flor não pode ter a mesma configuração sacou? então, flores consecutivas não podem ter a mesma configuração está pegando a maldade? então, na hora que eu for usar o princípio fundamental da contagem para resolver essa brincadeira aqui na primeira flor por exemplo eu tenho quantas opções de ter ali 3 lâmpadas acesas eu tenho 10 beleza? porque a gente descobriu que em cada flor tem 10 opções mas na flor 2 eu não vou ter 10 opções eu só vou ter 9 Michael, espera aí por que eu só vou ter 9 opções? simples aqui eu tenho 10 uma das 10 vai ser utilizada por exemplo essa daqui quando eu vim para cá eu posso usar essa configuração? não pelo que o enunciado falou não então, de 10 opções totais que cada flor tem eu não vou poder usar da anterior então vai ficar o que? 9 visão, né? aqui também vai ficar o que? 9 porque aí o que vai acontecer? eu vou poder usar o da primeira vai entrar a opção que eu não podia usar aqui da primeira mas eu não posso usar o da segunda lembra daquele problema clássico de IPFC de 5 final da contagem que os números consecutivos não podem ser iguais sem essa parada então é quase a mesma ideia então aqui você vai ter 9 aqui também você vai ter 9 e aqui você também vai ter 9 beleza? por que? porque aqui eu não posso usar o daqui mas eu posso usar a opção daqui aqui eu não posso usar o daqui mas eu posso usar a opção daqui beleza? então só para você ter uma noção a configuração que está aqui eu não posso usar o que aparecer nessa flor mas essa configuração dessa pode voltar aqui essa que é a brincadeira e aí com isso o que você vai ter? você vai ter 10 que multiplica 9 que multiplica 9 que multiplica 9 que multiplica 9 então fica 10 isso daqui 9 vezes 9 4 vezes eu posso escrever como 9 a 4 beleza? e agora a gente corre para o abraço e marca a alternativa letra B que é 9 a 4 vezes 10 10 vezes 9 a 4 9 a 4 vezes 10 é a mesma coisa show? questãozinha da AFA resolvida com o tema natalino pisca pisca natal quis trazer esse vídeo aqui diferente para vocês não fugir de ensinar alguma coisa de matemática mas também não fugir desse tema natalino todo ano eu faço um vídeo de natal vou deixar linkado aqui os outros vídeos dos anos anteriores com questões temáticas desse tema natalino e cara muito obrigado por ter assistido esse vídeo e novamente desejo um feliz natal para você e toda a sua família e estou te vendo aqui já já nos próximos vídeos do canal 2022 está chegando e vamos com tudo para cima deles com determinação valeu